O Diogo que falou Aqui no Serrão Pra jumpinha aqui do cubambo Você chupa 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 chininha Chupa, chupa a cabecinha, você chupa a cabecinha Chupa, chupa a cabecinha, o Diogo que falou Vai te, vai te com o bem bem, vai te com o bem bem Sou novinha, tua safada, sei que você quer meter Novinha, tua safada, sei que você quer meter Aqui no serrão, tá do jeito que eu quero Você chupa, 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 chupa a cabecinha Você chupa, 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 chupa a cabecinha Durante a semana ela fica quietinha, o pai poder deixar Chega a sexta-feira ela vem pro serrão, pra poder sentar Avisa que tem até fechinha, e mostra o convite O Diogo que falou que ela já tá sentando firme Senta aqui que pede mais, relaxa aqui que pede mais De quem que eu tô falando é da filhinha do papai Senta aqui que pede mais, relaxa aqui que pede mais De quem que eu tô falando é da filhinha do papai O Diogo que falou O Diogo que falou Aqui no serrão, as novinha te do cubano Você chupa, 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 chupa a cabecinha Você chupa a cabecinha, chupa a cabecinha, chupa a cabecinha O Diogo que falou, vai te com bem bem, vai te com bem bem Mas novinha tu é salvada, sei que você quer meter Novinha tu é salvada, sei que você quer meter Novinha tu é salvada, sei que você quer meter